Como não amar Maraíza? Porque tá difícil, hein? Maraíza da aula de humildade surpreende, hein? Fala da vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Hoje a gravação foi cedo, hein, velho? Normalmente eu solto o vídeo de noite pra vocês. Então, se tá saindo vídeo hoje, cedo, provavelmente irá sair mais um vídeo na parte da noite. Então fica ligado aqui no canal TV, meu sertanejo. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí, ó. Vamos atingir a meta de 2.377 likes. Rapaz, eu acho que vocês conseguem. Deixa o like aí que você ajuda muito o nosso canal aqui. Nossa dedicação de trazer vídeos diários às notícias da música sertanejo, curiosidades e tudo mais. Se inscreve no canal aí também. Vamos atingir aí 980 mil inscritos em breve, tá bom? Bom, e hoje vamos falar dela, né? A Maraísa. Ela que é da dupla aí, da Mayara e Maraísa. Uma dupla que eu tenho um carinho, uma admiração gigantesca. Elas que vêm fazendo sucesso aí desde 2015. E lembrando que 2015, elas... foi 2015, 2016? Quem lembra? Minha memória é um pouco falha. Elas gravaram com o Cristiano Araújo, no primeiro DVD do Cristiano Araújo. Quem lembra desse DVD? Isso mesmo. Então, o que aconteceu? Inclusive, quem não lembra, confere o trechinho aí. Coloca um vestido e um batom vermelho. E experimenta... A Mayara e Maraísa, que são muito ativas nas redes sociais. Isso os fãs e as pessoas que trabalham com sertanejo agradecem, né? Porque elas criam o próprio conteúdo. Tem artista que só pensa na música. Não é uma coisa errada pensar só na música, né? Mas hoje em dia, com a tecnologia e com os fãs próximos, você tem que criar conteúdo. E a Mayara e Maraísa são... Principalmente a Maraísa, né? Ela tem um feeling tão grande pra isso, né? Ela queria aquelas histórias mexicanas no Twitter com Cesar Menotti, quem não acompanhou ainda. E dessa vez, a Maraísa acabou dando uma aula de humildade em Goiânia, nessa noite aí de segunda-feira, onde foi a gravação do DVD do cantor John Amplificado. É John Amplificado, né? Isso mesmo. Aquela... Oh, Deus, você tem que estar comigo, você chega e senta. Oh, sabe o que é mais louco, velho? Teve a gravação, podia o Henrique e o Juliano podiam participar, né? Já que o Henrique que deu aquela explosão na música lá, Chega e Senta, do John Amplificado, né? Mas enfim. Mayara e Maraísa foram participar deste DVD. E a Maraísa, na entrada, ela viu um cantor, um jovem cantor, aqueles cantores que ficam com a caixa na rua, né? Que cantor de rua, né? E ela deu uma aula de humildade, não vou falar mais não, confere o vídeo completo aí. E experimenta-se uma hora no espelho Pra gente sair Falar com alguma roupa Você fica linda Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Num sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim E um filme barato O que importa É ficar do seu lado Fui um barato É vermelho E experimenta-se Olha no espelho Pra gente sair E coloca alguma roupa Você fica linda Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você É vermelho O sábado à noite Assistindo TV O filme ruim Ou vem o barato O que importa É ficar do seu lado Do seu lado Ela não te lançando Quanto ela é linda Bate palmas aí galera Eu baixei o tom aqui Aí eu subi e baixava O setor É que você tá com toda a Maiara Aí você arrebenta a segunda voz É né Você sabe a vento bobo? Ó A vento bobo Sim Sim Oi gente Vocês viram que surpresa a gente Tô pra morrer do coração Eu fiquei procurando Aí você chegou quando aqui? Eu cheguei faz dois meses Não pode ir no céu É até melhor pra mim Esse tom de voz eu reconheço Me sorra de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Sim Tô alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas foi ouvir sua voz E fiquei arrepiado Tanto amor amado Tanto tempo A gente se perder à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Que aconteceu Deixa, vem, vem E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse afeto antes No ponto sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse afeto antes No ponto sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo do vovô É o fim daquele medo do vovô E eu queria fazer um convite Pra você Aí você fala pra Mayara Lá pra Ô, a Mayara não chegou aí não? Chegou não Chegou não Tá chegando agora Pra gente gravar essa música aí Tá bom? Vamos gravar na sua pegada Maraísa, tu é linda mulher Essa é a serenata pra você Palmas pra Maraísa aí, galera Bate palma aí Aí, ó Cê tá doido, né, véi? Maraísa é Maraísa Não tem jeito Ela é sensacional Vários vídeos viralizam aí, né? Da Maraísa Indo comer cachorro quente com os fãs Agora dessa vez aí Ela cantando na rua Isso é muito legal, véi Tem gente que fala Ai, tá fazendo isso pra aparecer Pra falar que é humilde Cara, se ela tá fazendo isso Pra aparecer humilde Pelo menos ela tenta Pelo menos ela tá ajudando Pelo menos ela O pouquinho ali Eu tenho certeza que ela ajudou ali O cantor Inclusive, vou colocar o Instagram aqui Graças a Maraísa Vou colocar o Instagram do cara aqui Porque eu não conheci o trabalho do cara É byluisfilipe Pra quem quiser acompanhar o Instagram Do rapaz aí E os mimizentos que só reclamam Ai, fez isso que é pra aparecer Feio, ajudou Igual o safadão Ajudou lá a Pernambuco É pra aparecer que é humilde Fez isso É não sei o que Pô, pelo amor de Deus O meio sertanejo Já tá com Só notícia triste Muito massa ver aí Uma notícia Curiosidade aí Uma notícia boa Do meio sertanejo Que tá viralizando Em tudo quanto é lugar Espero que vocês tenham gostado Da atitude da Maraísa A Maraísa inclusive Segue a gente lá no Instagram Não sei se ela assiste a gente aqui A gente nunca falou com ela Mas ó Beijo pra Maraísa Se esse vídeo explodir Se vocês deixarem o like Pode ser que esse vídeo Chegue na Maraísa Já tô deixando um beijo aqui A Juliana não é sem o medo E tá tudo certo E eu tô com o nariz entupido Já há uns quatro dias Que vocês já perceberam aí Tchau, obrigado Mais tarde, mais tarde, mais tarde Mais tarde, mais tarde